Vou pisar em todo mundo igual tão fazendo comigo Na minha voz vai ser só ódio cuspindo no inimigo Vou de balaclava, yes, que não só com inglês E vou de faca porque sou mais homem que vocês Mais humano que vocês Foda-se teu cargo, tua casa, teu carro e o dinheiro que tu fez Isso não vale nada quando eu tô te vendo em frente Vou queimar o teu caixão e roubar o teu termo Yo, 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 one, four, eight, three to the three, to the six, to the nine Representing the ABQ, what up, biatch, leaving the tone Elezão, yeah Tu não viu nem metade do que tem na minha cabeça Me sento dentro dancer Eu me sento um palhaço disfarçando o que sento A nossa apagliagem é só pior que esse Eu me enfarço Meu cara, eu tô o que não seria no caminho Vou tocar o que for, talvez tenha que fazer sozinho Meu mais força pra ajudar quem tá comigo Hoje eu canto nas dedos em quem eu confio Você não sabe o que é perder Pela sua afeição, eu já sei o que vai ser Pela sua afeição, vai me fazer enlouquecer Não vem com falação, vou fazer acontecer Pela sua afeição, vai me fazer acontecer